Fala galera, boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo. Segunda-feira, 9 de novembro, agora são 12 horas e 30 minutos. Nesse momento, a nossa bolsa está em alta de 2,6% e o dólar vale R$ 5,33. As bolsas do mundo inteiro hoje estão em alta forte com a notícia de que a vacina desenvolvida pela Pifze e a BioNTech mostrou ser 90% eficaz na prevenção do coronavírus. E a empresa informou também que até o momento não encontrou nenhuma preocupação relacionada à segurança da vacina e que ainda este mês eles irão pedir autorização para o uso emergencial nos Estados Unidos. Pessoal, com essa boa notícia sobre o desenvolvimento da vacina, alguns setores da nossa economia foram positivamente impactados hoje. A gente pode citar aqui o setor educacional, setor bancário e também o setor de turismo. E aí eu gostaria de dar um destaque para este último setor. As companhias aéreas Gol Azul e a companhia de viagens CVC estão aí com as suas ações apresentando alta hoje entre 10% e 15%. Nós sabemos que esse foi um dos setores mais impactados pela pandemia devido à restrição de mobilidade, o isolamento social. Isso até tem voltado a preocupar com o aumento no número de casos na Europa e também nos Estados Unidos. E a notícia da vacina acaba trazendo uma esperança para o setor de que a volta à normalidade das operações pode estar bastante próxima. As ações da Via Varejo são negociadas a R$ 19,32 com alta de 0,5%. A empresa que no mês passado já havia anunciado a compra da I9XP, uma empresa que atua com desenvolvimento de soluções para o e-commerce, agora comunicou ao mercado que fez a aquisição de 16,67% da dona da startup Distrito, empresa que conta com uma plataforma para apoiar outras empresas na sua transformação através da tecnologia. Segundo a Via Varejo, esse é mais um salto importante na aceleração da transformação digital da companhia. E aí não dá para a gente ter dúvidas que realmente a Via Varejo está trilhando em um caminho bastante promissor. E para a gente poder finalizar o vídeo, as ações da SLC Agrícola são negociadas a R$ 27,10 com queda de 0,3%. A empresa comunicou ao mercado que vai pagar R$ 37 milhões na forma de juros sobre capital próprio para os seus acionistas. No documento, a empresa apenas mencionou a data X, que vai ser o próximo dia 16 de novembro. Isso nos leva a entender que a data com será na sexta-feira dessa semana, ou dia 13 de novembro. O valor que vai ser pago é de R$ 0,19 por ação e o pagamento vai acontecer no dia 16 de dezembro. Pessoal, espero que vocês gostem das informações do vídeo. Lembrando que o conteúdo não é recomendação de compra ou de venda das ações. E eu quero deixar um abraço para os nossos amigos Diego Ferreira, o Carlos Berendonque, a Cleida Pereira, Fernando Neto, o Thalisson Primo e também para a Marinês Crepaldi. Muito obrigado por assistir até aqui. Desejo um excelente segunda-feira para todos vocês e bons investimentos, galera!